Lembrando vocês que a gente tá fazendo a rifa do nosso Honda Civic Coupé, aquela réplica do Pelotas Curiosas, a gente vai mudar, vai restaurar o carro inteiro, 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 inteiro. Ele tá em fase de restauração, tem a preligeia de estar aqui no canal, e se você quiser participar da nossa rifa, é só você ir lá no comentário fixado, ou no nosso Instagram, arroba do Brasil, também tem um link lá, fechou? Compra lá o número, ajuda a nós, e agora sim, bora pro vídeo. Não anda nada, não anda, vai gostoso pra c******, é divertido pra c******, vai sim, é perfeito, você nunca vai tomar multa de velocidade com ele. Pô, o maluco vai ter o Rio Grande do Sul, caraca velho, daquele jeito. Deixa eu gravar a foto aqui. Deixa eu gravar a foto aqui. Rapaziada, a manobra é de rir. Não pode fazer isso aqui, a gente tá numa avenida, tá? Não esquece. Pra acelerar, vamos pra pista, não é verdade? Tá até aqui, ó, o cara que faz evento. Dia 22 na aldeia da Serra. Inclusive eu vou comembrar meu aniversário lá. Graças a Deus. Ô Japa, a sua cama aí, ó. O cara trouxe aí, ó, com esse encomedor pra você. Pera aí, cara. O cara tá de ônibus carregando uma coisa daquela, velho. Tira essa merda da sua cara pra eu fumar sua cara feia. O cara tá de ônibus carregando mais. Certo, que é, ó. A gente pensa, ó, a gente tá logo a ferida. Aí, ó. É ó, ó. Vá, ó. O cara tá todo. O que não pode ter, ó, não pode ter. A SIMPRAZA. Vá, ó. Só para... O cara tá. Eu não acredito nisso Esses caras aqui fazendo essas merdas Deixa bater, vai ser da hora Vai vender as cuecas pra pagar o para-choque Os caras fecharam a faça pública Por causa do estacionamento Aí o IBC ainda quer Fechar a avenida Pro cara que parou passar Aí ele entrou, tava vindo dois carros O Jetta freou normal O ABM tava vindo atrás e travou no freio Caralho que susto da porra Falei errado Falei errado Essa é a carroceria da 9M4 Essa é a 440 Mas é a carroceria Comunicação Eu ainda prefiro a antiga E aí E aí E aí E aí Eu acho que sou eu É parecido Me falaram que eu tenho um clone Agora eu vou ter que sair que a viatura tá ali ó E aí E aí Falei Valeu Rapaziada eu não tenho certeza Mas pelo menos que eu me lembre Esse DS3 por um tempinho ele foi o mais forte que tinha no Brasil Ou um dos mais fortes Aí quebrou e tudo mais Mas ele foi um tempo pela primeira vez que eu tô vendo o carro Depois de sei lá Dois anos Eu tô vendo Dois, três anos eu tô vendo o DS3 do Mesquitinha de novo mano Parabéns Mesquitinha mano O carro tá Um bagué forte Ronco gostoso Eu queria ter o DS3 velho Só que é manual E eu não tô afim de adaptar O S ainda tá tudo de cabeça pra porra Imagina adaptar um DS3 Esse carro é muito do cara Muito Que ronco perfeito esse carro Tomando Eu vou chamar o Mesquitinha pra gravar o 0 a 100 nesse carro Aí o cara vai amarelo O DS3 Ah Eu deixo 30 segundos Pronto Cadê o Subaru amarelo Subaru amarelo Subaru amarelo select Pô, é comum que o Santana Gostorca É comum que o Santana Gostorca É comum que o Santana Gostorca Só pra ver você Só pra ver você Ah, meu Deus Tá longe A gente esteve aqui naquele dia, lembra? Quando ele faz pra você no... Só pra ver no dub Eu vi Eu vi porque ela falou que tava longe E aí, tá gostando? É melhor É da hora São Paulo é muito doido, né? É da hora Vou passar com o meu Daudy Chorley aqui pra vocês Vibrarem Vibrarem Eu vou passar com o meu Daudy Chorley É o que que é legal É de bicicleta aqui É de bicicleta aqui É de bicicleta aqui É de bicicleta Papai, você está bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Que coisa mais legal que isso? Não existe, velho Muito mais legal que esses carros aí que os caras ficam perdendo Puxa no grau aí, cai no chão pra eu gravar você Ah, o que? É, rapaz, você é uma cor mesmo Ah, aqui é uma perigosa esse ciclo, você tá doido? Você vê, né, mano? Ah, tá, se não, na avenida não é perigosa Não tem placa, não tá aí Eu cortei no carro, vocês estão me atrapalhando Vou embora, todo mundo Ah, só tem que passar um ônibus aí Tá Esse é o cara Beleza, beleza Já pode, porque já marca logo ele Vai fora Vou no coração Olha os moleques, olha os moleques no grau, olha Aê, olha lá, vocês não fazem isso, olha lá Ro, chamou você no grau ali, você viu? Sério? Sério? Vai, cara Olha ali Vai, vai, vai Vamos lá Vamos lá Não, por causa do boto, eu vou É mentira Ah, sabia, sabia que ia ficar Eu estava mandando é ódio no WhatsApp Ele já me viu de 4, ele sabe. Que? Nossa, velho. É, se for parar pra pensar. Ele viu a zozoladinha dele. Eu vou morrer. Ô fiado, na moral, presta atenção. Se você é atropelado e zoa a câmera, eu tô fundido. Olha lá, o cara tá... Aê, caralho! Busão pra... Gangue de fusão. Sim, é um Fiesta Tour. Sim, é um Fiesta Tour. Olha a piada desse Manufra. Acabei de conhecer aqui na Vida Europa. Que? Que? A piada lá. É o... É o carro que eu falei errado, velho. Qual é o carro que... Não se machuca. Qual é o carro que não se machuca? Qual é o carro que não se machuca? Qual é o carro que não se machuca? Qual é o carro que não fica machucado? Que nem deve. Kisara. Para, só. Grava. Grava você, eu me demito. Chega. Apera... Apera. Apera. O tiozinho com o Manu não pode! Nossa, velho! O Manu não pode! Na moral, eu quero ser esse cara. Só que bonito como eu. É da Shibuya, se eu não me engano. Você viu o cara do Lemas Automotivas? A placa do carro é Japa. Então é sem garantia. Comprou porque quis. Opa! Agora me fala, que carro que era esse? Qual? Os quatro que passou aqui. Os dois brancos, o frente e o outro. Eu vi o último, acho que era um Smart TV. Era um Smart TV. Era um Samsung. Era um Samsung. Olha o meu dedo pra você. Olha o meu dedo meio pra você. Eu vou melhorar queح mangue e ir tomando pra você. Versa os meios de exploração. Gaia hora lá. Duas ma교as. Tratostculosis. E nós vamos rodar para sempre